Oi gente, sou Rosane Vital aqui do Rosane Vital e estou aqui pra tentar fazer pra vocês a primeira parte desse super re-reacting e re-reacting ao mesmo tempo e re-reacting porque de um certo modo eu já vi esse show completo eu vi todas as performances, se eu não me engano e re-reacting por conta que eu nunca tinha visto desse jeito tipo o show inteiro, o vídeo com o show todo eu tinha visto as performances individualmente, cada vídeo com a música mas é todo show mesmo colocado aí do One Direction, where we are live from, no St. Harbour Stadium dos multishows que eu assisti deles, é um dos que eu mais gosto vamos lá, eu acelerei um bocado por conta que esses 20 minutos acho que talvez até mais, dependendo do né, são assim mais, só questão de bastidores e tal, make-off assim, né aí o meu fogo é que vai ser o show, né outras coisas que estão relacionadas a ele tô falando demais, vamos lá dar pra ele é só, só dúvida, eu não lembrava muito bem se isso foi 2013 ou 2014, que eu pensei 2014 mesmo Fala isso! Fala isso! Fala isso! Fala isso! also, oi, oi oi, 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 oi Pelos dois Um monte de espaços atrás Não estão muito bem feitos Estão muito escuro E quando você abre, é literalmente como Para mim, é como waking up E waking up to 80.000 pessoas Screaming their name Mas assim, o que eu não lembro? Eles não tinham, eles já tinham lançado Aquele quarto disco aí É o quarto disco que foi em 2014 No caso esse ano é que foi Realizado esse show Eles não tinham lançado ainda esse quarto disco Mas eu estou assim, pensando que De repente eles até tinham lançado Um monte de espaços atrás Eles não estão muito bem, eles estão muito escuro E quando você abre, é literalmente como Para mim, é como waking up E waking up to 80.000 pessoas Screaming their name Just before we go on stage As we hear the intro, music comes to an end You know, about to step out It's an amazing feeling own words My favourite How many music comes to an end I can't remember My favorite song came to an end Outro year, I can't remember I can't remember My favourite song came to an end Ah não! Não vai ser assim Eu não gravei com o Evo O Evo é esse modo Tô falando demais Tô falando demais Cara, se bobear O disco deles que eu mais gosto é o terceiro Que é Cara, como é o nome dele? O título dele? Tipo, tem essa Midnight Memories Tem a Bassong Eva You and I Se bobear a música mais linda deles A Story of My Life Tem outra também Não, se não todas Mas quase todas as músicas desse disco são muito Incríveis, muito perfeitos São... Eu arriscaria de... Eu arriscaria de dizer que Talvez seja o melhor disco deles Esse terceiro Eu acho que Eu acho que Eu não estou lembrando isso Está com um gosto doido Nossa também Um pouco do que rolou no show O que foi o que foi depois do show? Que horror Tudo que você faz durante a dia É como tudo é a build-up E é tudo sobre o show E se você consegue fazer coisas coisas durante a dia É tudo sobre o show As nós ouvimos a intro A música vem para um fim Nós temos uma sensação incrível E cada show que nós fazemos É incrível e muito divertido Então vamos falar de esse Eu me gosto de tocar O que é isso? 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 revendo também, acho que foi a Yuendai, foi ela, mas assim, eu tenho muita coisa deles que eu não tava lembrado, porque tem um tempo que eu não vejo ele, aí muitas coisas eu lembro, outras coisas muitas outras eu não lembro, né, e aí gente, que lugar, né, olha a maravilhosa, imensa e imensa estrutura. Eu quero que você seja 7 músicas! o que você está fazendo? eu estou com a chapa o que você está fazendo? o que você está fazendo? o que você está fazendo? eu estou fazendo? é um movimento que eu vou fazer é um movimento que eu vou fazer é um movimento que eu vou fazer Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah If you don't wanna take it off Take it off Please say, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah And I miss you too Seen homies Baby, baby, don't you know you got what I do? Looking so good from your head to your feet Come on, come on, come on Come on, come on, come on Oh, yeah, yeah No, I just wanna show you up for all of my friends Make it natural and chinny, chin, chin Baby, baby, my tonight, my tonight Baby, baby, my tonight, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah So, tell me, girl, if I'm in town When you talk, run, run, run Stick it to your heart Run, run, run Please say, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah I wanna take it off Take it off Please say, yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Let me kiss you Oh, 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 oh Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? Gente, eu vou encerrar Essa primeira parte Por aqui, imagino que ficou muito longa Essa página, eu parei muito, comecei muito Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe seu like Caso não seja inscrito aqui no meu canal Por favor, se inscrevam aqui no meu canalzinho Ative o sininho das notificações Pra não perder nada do que eu mando aqui pra vocês Comente aqui embaixo, compartilhe Beijos, tchau E até o próximo vídeo